Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje pessoal, estou em casa, muito calor, com o sol muito quente, mas o sol hoje está mais normal, não está muito quente hoje. Está até nublado hoje, mas é isso aí, logo vai vir a chuva, Deus vai mandar chuva e tudo vai melhorar. Queria também agradecer a todos os inscritos do canal, que sem vocês o canal não anda. E é isso aí, queria também deixar uma loja para a Tia Corina, lá no Oidágua do Vital e para todos os seguidores do canal, que é muita gente, a gente não pode falar o nome de todo mundo. E é isso aí gente, vamos para o vídeo. Agora eu vou mostrar para vocês o carregue do pé do Siluguela. Está aí pessoal, muitas frutas aí. Todo ano ele carrega, e esse ano parece que carregou mais, muitas frutas. Olha isso aí, olha. O céu está nublado, e muito calor, vai dar até uma cruvoada. Está tão calor, olha como o pé do Chuchu está. As folhas estão todas murchas. Está aí o pé da Aroeira Pimenta. Está ali o pé de Cedro. Está aí as frutas da manga. Está toda grandinha aí, olha. E é isso aí. Olha. E é isso aí gente, vamos finalizar aí o vídeo, né. É um pequeno vídeo. E é isso aí. Está aí o pé de Aroeira, mais uma vez. Vamos finalizar aí, agradecer a todos. E até o próximo vídeo. Valeu.